Música Olá galerinha boa e amiga do universo misterioso, seja muito bem vindo! Essa estrutura feita dentro do Atlântico tem uma história muito mais estranha. Ah, antes de iniciarmos e você for novo por aqui e gosta do que fazemos, que tal se inscrever em nosso canal e ativar as notificações? Somos buscadores de mistérios do Youtube Brasil e para não perder nada, curta nossas redes sociais. Os links estarão na descrição deste vídeo. Ao longo da história, a humanidade trabalhou para superar os desafios apresentados pelo mundo natural. As pessoas estão sempre tentando construir casas em terras instáveis ou fazer aldeias inteiras nas bases de vulcões ativos. É o maior desafio da humanidade e queremos que funcione. Na França, do século XVII, proteger o país das poderosas frotas navais inglesas era primordial. No entanto, isso era difícil porque o canal da mancha que separa os dois países representa apenas 32 quilômetros de largura no menor intervalo. O arquiteto viu isso como o desafio perfeito e partiu para uma tarefa que levaria centenas de anos para ser realizada. E quando isso estivesse feito, seria um dos melhores exemplos de engenhosidade do homem que o mundo já viu. Se você olhasse para o oceano entre a ilha de Aix e a ilha de Oleron, na França, talvez você visse algo que parece ser um castelo muito pequeno e flutuante. No entanto, se você olhar um pouco mais de perto, você verá a verdade. Este pequeno castelo-ilha é, na verdade, uma estrutura antiga chamada Forte Boyard, originalmente projetado para proteger Charente e o Porto Rochefort, na França, durante o século XVII. Quando foi construído, a ideia era que o Forte Boyard seria uma base para o exército francês, sob o comando de Louis XIV. Eles iniciaram o projeto em 1662, mas não demorou muito para que os franceses descobrissem como a construção de algo no meio do oceano era realmente custosa. Por fim, eles desistiram do projeto, mas não o abandonaram para sempre. O arquiteto do rei, conhecido simplesmente como Valban, disse que o edifício do Forte Boyard ficaria perto de impossível, entre aspas. Sua majestade seria mais fácil de aprender a chegar à lua do que tentar tal empreendimento em tal lugar, declarou ele enfaticamente. No entanto, o Forte meio construído ainda permaneceu na mente de militares franceses, como suas batalhas com a Inglaterra. Finalmente, em 1801, Napoleão Bonaparte retomou o projeto, com certeza que o Forte Boyard poderia ser incrivelmente útil. Infelizmente, a construção parou cerca de oito anos depois, em 1809, devido a sempre presentes dificuldades na construção de uma ilha artificial que pudesse suportar toda aquela estrutura. Os trabalhadores contratados para a construção do Forte, que viviam em moradias temporárias na ilha de Olleron. Engraçado o suficiente, essas casas temporárias transformaram-se em estruturas permanentes e, finalmente, tornaram-se estabelecidas como vila e o porto de Boyardville. Mais tarde, essa vila se tornaria o lar da Academia Naval da França. Depois de séculos de construção, o Forte Boyardville finalmente concluído em 1858. As paredes acabadas davam um oval intimidador, medindo 100 metros por 60. O piso térreo do Forte era composto de quartos para dormir e armazenamento de alimentos, enquanto os níveis superiores eram projetados para armazenar armas e canhões. Enquanto o Forte pode parecer relativamente pequeno parado no mar, ele poderia acomodar confortavelmente até 250 homens. No entanto, enquanto os conflitos entre os franceses e ingleses esfriavam, parece que o Forte Boyard estava destinado a decair. No entanto, ele ganhou uma segunda vida na década de 1990, quando o reality show francês As Aventuras usou o Forte em seu programa, dado que era um show de estilo sobrevivência sobre como completar desafios e testes de resistência física. Esse Forte histórico isolado foi o local perfeito, agora continua a ser um maravilhoso testamento para o grão humano e criatividade. O que vocês acham desse assunto, deixe o seu comentário. Para mais notícias do mundo dos mistérios, aguarde até as próximas novidades. Como sempre, muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixe aquele joinha para fortalecer o canal, compartilhe em suas redes sociais e se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever.